Toc, toc, toc! Você aí que tá assistindo acredita que uma pesquisa mostrou que 75% das pessoas tem mais medo de falar em público do que da morte? Pasma! Mas prepare-se pra deixar esse medo no passado, porque eu, Carlos, especialista de marketing aqui na Hotmart, preparei um vídeo pra te acalmar e ajudar a se tornar um apresentador digno de elogios nas câmeras. E olha, o que eu tenho pra te dizer mais pra frente foi o que aprendi com a Gislene Esquerdo, lá no Fire, e é de explodir a sua mente, com certeza vai te ajudar a controlar essa timidez. Século XXI é pessoal mandando o funquete pro espaço, é carro autônomo, milhares de pessoas alcançando seus objetivos na internet, mas por que será que você ainda tem medo de aparecer? É o julgamento daquele amigo zoeirão que ainda não tirou o projeto dele do papel? Também bate vergonha, eu sei. Você acha mesmo que eu comecei assim, todo solto aqui como apresentador? Nada disso. E vamos combinar, se a gente não for um pouco ruim em alguma coisa, quer dizer que você nem tá tentando algo novo. Mas pode deixar que a gente vai te ajudar a mudar o jogo do seu negócio digital de vez. Colocar a cara na rua e levar o seu negócio para o próximo nível com quatro passos simples e práticos. Passo de número um. Domine muito bem o assunto. Se a gente conhecendo a fundo o assunto, às vezes damos aquela travada, imagine então tentando explicar algo sem planejamento. Vamos fa... Hoje a gente vai fa... Vamos falar sobre... É, não dá, né galera? Como uma pessoa que cria conteúdo, também chamamos aqui na Hotmart de creator, você é a melhor pessoa para falar sobre o assunto que você domina. Mas se você não organizar bem o conteúdo, e o fluxo de como esse conteúdo vai ser exposto, isso pode trazer insegurança. Então, que tal criar um roteirinho? Não precisa ser nada digno de Oscar, pelo amor de Deus. É algo simples, uma estrutura entre o que você precisa falar, na ordem que precisa falar, e até mesmo alguns detalhes que você pode achar importante para não se esquecer. Aliás, a palavra-chave é essa. Esquecimento. Anotar vai te trazer segurança por saber que você organizou seus pensamentos antes mesmo de ligar a câmera. Entendeu a sacada? Para se sair bem nas câmeras, vale a reflexão. Já parou para pensar que a forma como as pessoas enxergam o nosso trabalho está sob o nosso controle? E você pode ter esse controle ainda mais na frente das câmeras. Mas é aquilo que a gente falou antes, precisa de prática. Então, que tal dar uma treinada na frente do espelho? Converse com você mesmo, fale sobre o seu dia, sobre aquele passeio que você fez com o seu pet, como foi conversar com aquele senhorzinho que estava vestido para o encontro aos 78 anos. Pensar em diversas situações durante esse exercício vai te fazer entender como as suas expressões sociais reagem em determinados assuntos. Por exemplo, eu falei do encontro do seu rosinho e alguém aí em casa com certeza fez aquela carinha de... Oh... Nós temos reações naturais todo o tempo. E saber como usar e controlar suas expressões para mostrar que você tem autoridade em um determinado assunto só vai levar seus conteúdos a um novo patamar. Passo 3 Projete a sua voz O mundo quer te ouvir e ouvir o que você tem a compartilhar. Inúmeras pessoas querem aprender com você. Mas antes, você tem que se fazer ouvida e pode fazer isso impondo a sua voz. Ninguém está te falando para gritar! A ideia é que você fale de uma forma que mostre que existe uma autoridade, um conhecimento, uma certeza do que você está falando. Entendeu? Um bom exercício é você criar um grupo no WhatsApp só com você e começar a gravar áudios de um minuto e enviar para você ouvir depois. Dessa forma, você vai poder perceber o tom da sua voz, se a pronúncia das palavras estão claras, se tudo o que você falou ficou claro e coerente. Se não ficou, anote o ponto de melhoria e exercite novamente. Mas não vai fazer isso na velocidade 1,5, hein? Sem pressa e confia no processo. Ok, se você chegou até aqui é porque realmente quer colocar a cara na rua e vai fazer acontecer. Então comenta aqui embaixo. Treino no espelho com o assunto desse seu experimento. Eu quero saber qual é a primeira coisa que você vai falar sobre. Passo 4. Relaxe. Você é a pessoa especialista no assunto que você domina. Só você pode ensinar da sua maneira. Então, quando for gravar, relaxe e não se cobre pela perfeição. Vídeos podem ser refeitos, apagados, editados e muitas outras coisas. Então quando for gravar, deixe o ambiente preparado. Igual a gente está aqui. Um copo de água, um espaço onde você esteja só, sem outras pessoas te cobrando ou te olhando. Em off, tá? Entre aqui nós dois. Aqui, tem um bocado de gente aqui atrás da câmera. E se eu cheguei até esse ponto aqui, ó, você também vai chegar lá. Respire fundo e com calma. Se o modelo do seu vídeo for da cintura pra cima, coloque meu bermuda ou um short aqui por baixo, filme sem calçado, sinta-se bem em um ambiente tranquilo pra mostrar pro mundo o seu conhecimento. E se eu estou falando pra você relaxar, é também porque você está colocando o seu conteúdo na Hotmart, tá? Você traz o seu conhecimento e aqui nós temos um ecossistema gigantesco pra garantir todo o suporte pras suas aulas, mentorias e cursos em vídeo. Mas como sempre, aqui nesse canal promessa é dívida e eu não ia deixar de contar aquilo que eu te falei lá no início do vídeo sobre comunicação e inteligência emocional com a GizQM. Antes mesmo de pensar em gravar ou falar em público, sempre pense. Não é sobre você. as pessoas não estão ali pra te julgar, elas estão ali pra aprender, pra se colocarem num lugar de descoberta, de aprendizado. Ou seja, foque na transformação que você quer passar nas pessoas e no conteúdo. Você é apenas um instrumento pra que essas pessoas cheguem lá. Ou seja, foco nelas. Agora, coloque tudo em prática. Grave, regrave, se divirta e aprenda um novo talento que talvez você nem sabia que já era muito bom. Se você usou ou vai usar algum desses passos, fala pra gente aqui nos comentários. Tem outro passo que a gente não falou? Compartilhe então aqui nos comentários também. Te vejo brilhando aqui na Hotmart. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.